Vocês vão conhecer agora a história do Theo, um bebê que teve paralisia cerebral por complicações no parto. A mãe faleceu dois dias depois. Por causa do tratamento, ele segue no hospital desde que nasceu. A família que não tem condições, precisa de ajuda para levar esse pequeno guerreiro para casa. Esse é o pequeno Theo. Ele nasceu no dia 21 de abril e desde então, há sete meses, está internado no Hospital Infantil João Paulo II. Por complicações do parto, ele teve falta de oxigenação no cérebro, logo em seguida uma parada cardíaca. Sobreviveu, mas com sequelas. Teve uma paralisia cerebral, além de problemas respiratórios. A mãe dele morreu dois dias após o parto. O que eles falam foi que ele sofreu, na hora do parto, o que aconteceu foi um sofrimento fetal. Faltou tanto oxigênio, tanto para ele quanto para ela, que afetou os dois lados. Do cérebro dele e ele se encontra hoje nessa situação. Por conta das complicações do Theo, ele precisa de um ambiente seguro e uma estrutura de tratamento dentro de casa. A gente vê aqui no quarto que já está preparado para recebê-lo. Uma faixa escrito Theo, o bercinho. Tem também uns equipamentos que o hospital já cedeu por conta do tratamento. Mas a família está organizando uma vaquinha. Precisa de cerca de R$ 25 mil. Hoje, tem mais ou menos R$ 11 mil. O que vocês precisam para receber o Theo aqui dentro de casa? Como o Theo faz uso de aparelhos, a casa tem que estar sempre 100%. Justamente para ele não ter nenhuma intercorrência e voltar para o hospital. A equipe veio com assistente social, psicóloga, médico, me parece. Eu não tenho certeza, mas vieram umas duas ou três pessoas. Elas vêm para avaliar a casa, né? E nessa avaliação, elas constataram que a casa do Theo não tem condição de recebê-lo ainda. Para ajudar, basta acessar o site que aparece aqui na tela. Ou no instagram.com.br Theozinho21. Gente, quem puder ajudar o pequeno Theo, a chave PIX que nós passamos é da irmã dele, a Ingrid. Então, eu vou repetir o número. 0226-008-7620. Não sei se você tinhaera. Eja que eles estão em casa.